Cansado de informação errada e não sabe bem como explicar por que não adianta comprar toda a cloroquina da farmácia? Meu nome é Laura Stork, eu sou professora de jornalismo aqui na UFSM e vim trazer para vocês algumas dicas de fontes confiáveis de informação para ajudar você a se informar melhor durante esse período de pandemia. O Átila é um divulgador científico que ficou bastante conhecido nos últimos anos por causa de um canal que ele tem no YouTube chamado Nerdologia. Nas últimas semanas, ele tem sido muito requisitado pela imprensa para explicar sobre diversas questões em torno da pandemia. Isso porque ele é uma fonte especializada, o Átila é biólogo e tem doutorado em virologia pela USP, mas também porque ele tem uma didática muito boa para explicar em detalhes coisas que são bastante complexas. Nas últimas semanas, ele criou até um canal próprio dele. Além do Nerdologia, agora existe o canal Átila e Amarino no YouTube. Vale a pena conferir os dois. Agora, se você gosta de podcast, a dica que eu te dou é o Luz na Fim da Quarentena, um projeto desenvolvido pela revista Piauí. Nesse podcast, o jornalista João Roberto de Toledo recebe um outro biólogo, chamado Fernando Reinar, que tem ajudado ele a entender o que a ciência pode fazer para nos ajudar a sair dessa enrascada. O Luz no Fim da Quarentena é publicado junto com um outro programa de podcasts da revista Piauí, o Foro de Teresina. Então, se você quiser ouvir os episódios, é só assinar o feed do foro. A nossa dica de Instagram é o perfil Infovírus, um projeto que tem como objetivo checagem de dados sobre os efeitos da pandemia no sistema prisional brasileiro. Você sabia, por exemplo, que mulheres grávidas em pós-parto continuam presas normalmente, mesmo sendo de grupo de risco? E que o número de presos contaminados no Brasil tem aumentado todos os dias? Esse projeto é uma parceria de grupos de pesquisa em criminologia de diversas universidades do Brasil, entre elas, a nossa UFSM. Que tal espalhar informação de qualidade para o grupo da família? A Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência criou dois grupos no WhatsApp. Neles, eles estão circulando informações verificadas sobre a Covid-19 a partir de texto e audiocasts, que são pequenos arquivos de áudio com até dois minutos. Assim fica fácil acabar com essa fama do WhatsApp de ser a rede social que mais espalha a desinformação no Brasil. No topo da nossa lista está o projeto Covid Verificado, que é desenvolvido por alunos dos cursos de imunologia e de ciências biomédicas da UFSM. Se você quiser se aprofundar nas pesquisas sobre Covid, esse é o lugar certo para aprender sobre a origem da doença e tudo o que a gente já conhece em termos científicos sobre a pandemia. Mas eu resolvi trazer para vocês uma dica bônus. Pensa só, onde os jornalistas vão para se informar sobre Covid? É óbvio que eles fazem todas as pesquisas por conta própria, mas muitas vezes, na correria, é importante ter um lugar em que a gente possa buscar informação de qualidade. E tem um grupo de jornalistas especializados em ciência que desenvolveu uma agência de conteúdos exclusiva para jornalistas para que eles possam encontrar informações de qualidade sobre a Covid. É a agência BORI. Os jornalistas da agência BORI fazem uma verificação de artigos científicos produzidos no Brasil e no exterior e uma varredura em mais de 300 periódicos científicos de qualidade. A partir desses artigos, eles fazem, então, as análises dos materiais e disponibilizam os conteúdos. Essa é uma fonte que vale realmente a pena conhecer. Bom, agora você não tem mais desculpa. Tem informação de qualidade. Toma cuidado para não espalhar a informação que você não consegue verificar. Desinformação num período de pandemia é realmente muito perigoso. Ajude e contribua para que as pessoas sejam melhor informadas e espalhe informações de fontes confiáveis. Até a próxima!